A CIDADE NO BRASIL Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração, eu vivo sem saber o que fazer Quero que deixar você não quer, não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E aí Tch, 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 tch A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL